Propriedades medicinais do manjericão O manjericão é uma planta que ajuda a realçar os sabores dos alimentos, além de proporcionar um aroma delicioso. Agora, você sabe quais são as suas propriedades. O manjericão é uma erva aromática originária do Irã, Índia, Paquistão e outras regiões tropicais da Ásia. A planta é cultivada há milênios nesses locais. O manjericão é muito popular na cozinha, onde é usado para dar sabor a diferentes pratos. De fato, é possível consumi-lo fresco ou seco para temperar saladas, sopas de legumes ou molhos, para acompanhar pratos de massas. Devido à sua composição, considera-se que poderia contribuir para a saúde. Portanto, no campo da medicina alternativa, tem sido utilizado de diferentes maneiras. Características do manjericão O nome científico do manjericão é o Oceum basílicum varocrispum. É uma erva anual ou bianual segundo as condições do ambiente. Além disso, tem folhas rugosas, finamente dentadas e ovaladas. Seu caule é ereto e ramificado, e a planta pode medir até 50 centímetros. Na parte superior apresenta flores brancas, mas também podem ser roxas. O manjericão é conhecido mundialmente desde os tempos antigos, tanto como agente medicinal quanto como veneno. Na África, nas lendas urbanas, comentava-se que a planta era capaz de proteger as pessoas de escorpiões. É, na Índia, várias propriedades curativas foram atribuídas a uma de suas espécies, por ser considerada um símbolo divino. Além das crenças populares e atribuições, que lhe foram feitas a partir de mitos e lendas, fica claro que esta é uma das plantas mais estudadas pelos especialistas. Propriedades digestiva Na esfera popular, considera-se que o manjericão pode ajudar a aliviar o peso do estômago, o empachamento e pequenos desconfortos relacionados, como os gases anti-inflamatório. Considera-se também que pode contribuir para o alívio no caso de dor de cabeça e enxaqueca. Além disso, considera-se que pode ajudar a obter alívio em caso de infecções respiratórias e tosse e irritativa. No entanto, a nível científico, foi determinado que são alguns compostos desta planta, que podem fornecer alívio como tal, não a planta inteira. Portanto, esses compostos foram extraídos e utilizados em fórmulas para a preparação de diferentes medicamentos. As propriedades do manjericão podem beneficiar a saúde. Não está comprovado que o consumo de manjericão, possa contribuir significativamente para o bem-estar. Também não há evidências, de que ele faça uma contribuição específica à saúde, ou dados indicando que eles devem ser consumidos regularmente, ou em grandes quantidades. Em relação aos benefícios, que pode trazer para a saúde da pele, sistema imunológico, melhora cognitiva, etc., seriam necessárias mais pesquisas nesse sentido. No entanto, há evidências de que o uso de seu óleo essencial pode ser perigoso e é melhor evitá-lo, pois contém estragol, uma substância potencialmente cancerígena. O consumo de manjericão, em doses elevadas, é contraindicado durante a gravidez e lactação, bem como em crianças menores de 2 anos. Estragol, um componente que deve ser usado com cuidado. O óleo essencial de manjericão, é rico em estragol, e provou ser capaz de se desenvolver como genotóxico natural em camundongos e ratos. No entanto, posteriormente foi demonstrado que altas doses de estragol podem se tornar tóxicas, especialmente em crianças, idosos e pacientes com determinadas doenças. De fato, em 2001, o Comitê Científico da União Europeia, emitiu um parecer que recomenda reduzir a exposição, e restringir o uso de estragol. Não foi possível estabelecer um limite seguro para a exposição, a essa toxina de ação lenta. Atualmente, devido a sua potente fragrância, o estragol é frequentemente usado em perfumaria, e em alguns produtos cosméticos, incluindo sabões aromáticos. O seu uso como remédio natural geralmente não é recomendado. Não há evidências científicas sólidas, para apoiar o seu uso nesse sentido. Por outro lado, na indústria alimentar, pode ser útil quando se trata de aromatizar certos alimentos, por isso ainda é usado na cozinha. O cultivo de manjericão O manjericão também é caracterizado pela sua versatilidade. Em geral, não requer espaço excessivo para cultivá-lo. O manjericão, bem cuidado, pode crescer abundantemente em vasos, ou no próprio solo, se você tiver uma horta. A estação mais recomendada, para plantar é durante o verão. O motivo é que ele, se desenvolve em locais com muito sol e clima quente, pois geralmente não suporta bem o frio. Quando se trata de cultivar manjericão, é recomendável plantar as sementes diretamente no solo fertilizado naturalmente. Um dos segredos para manter a sua plantação de manjericão saudável é a adubação, e cortar as flores, para impedir que parem de crescer. Ao colher o manjericão, apanhe as folhas quando maduras durante toda a temporada.